Bom dia, a força de Deus, a força suprema que nos extrai do lugar de dificuldade e nos coloca para repousar no lugar da sua paz. Essa força que reina dentro de mim e de você, esta força que nos controla, que nos domina, que está sobre nós, que governa todas as coisas. É nessa força que nós nos seguramos e temos a nossa vitória garantida diariamente. A força que não deixa cair o oprimido, a força que não deixa cair o necessitado, a força que sustenta o humilde, a força que livra o perseguido, a força do nosso Deus, que age e opera sobre todos nós. É a força que controla a minha vida e a sua vida de uma forma super especial. Hoje, amanhã e todos os dias. Não esqueça, além da sua força, a força de Deus reina e governa sobre você. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia da Ruda. E eu trago para você a Palavra do Dia. Eu quero informar a todos os ouvintes da Palavra do Dia, que eu estou sendo vítima de fake nas redes sociais, mas que nós já adicionamos o nosso jurídico e as autoridades policiais também já estão cientes. E em breve nós temos certeza, tudo será solucionado em nome de Jesus. A Palavra do Dia hoje está no Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9 em diante, diz assim, Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não a criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes são os olhos daquele com quem temos de tratar as nossas contas. Cristo é muito maior que Moisés, e o perigo da incredulidade e da desobediência nos levam muitas vezes a cairmos, a nos colocarmos um precipício, mediante as nossas próprias obras. A Palavra de Deus vai dizer que nós precisamos descansar. E o Livro de Hebreus vai postar o exemplo de Deus que trabalhou seis dias, e no sétimo descansou. E quando a Bíblia fala de descanso, nós temos vários discernimentos. Descanso das obras, como nós estamos tendo agora. Muitos de nós não tínhamos tempo para ficar em casa, tempo para a família, e agora nós temos. Descanso da nossa mente, porque a nossa mente, em meio aos problemas, anda tão agitada, que a gente não sabe o que fazer. Descanso da alma, tranquilizando ela dia após dia e colocando-a para ser alimentada com a presença e a Palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nós precisamos entrar no repouso de Deus. E você pode perguntar, Bispa, o que é repouso de Deus? Repouso é um lugar secreto. Quando nós somos obedientes ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele nos esconde na sua fortaleza. Escondidos na fortaleza de Deus, nós somos protegidos. Essa fortaleza nos traz um descanso espiritual. Flechas são jogadas por todos os lados. Mas dentro do repouso de Deus eu estou descansando. E aquele que descansa no Senhor sempre terá resposta concreta e certa. Descansar é esperar. Mesmo quando eu penso que nada vai dar certo. Parece que em alguns momentos o reino espiritual quer nos abafar, quer nos intimidar. Mas o Senhor diz assim, para quem está no meu esconderijo, eu vou colocar a minha luz de uma forma bem mais forte sobre você. As trevas não vão ofuscar o teu brilho nem a minha unção que é sobre ti. Grandes coisas eu tenho feito para que o meu espírito, ele possa te usar, possa te proteger. E eu, Senhor, não vou me calar. É tempo aonde eu estou te levando para o meu repouso e dizendo, descansa em mim, confia em mim, entra no teu quarto e ora, busca a minha face. A gente precisa entrar nesse esconderijo de Deus através da obediência. A palavra de Deus diz que ela é viva. E se ela é viva, ela surte efeito. Se ela é viva, ela trabalha por nós. Quando a Bíblia diz que nada que sair da minha boca voltará vazio, é porque Deus usa a sua palavra ao nosso favor. E ela é tão eficaz que penetra com uma espada de dois gumes. Corta de dois lados a palavra. Jesus, quando estava no deserto, para ser provado, para ser testado, a Bíblia diz que a primeira pessoa que apareceu a Jesus foi o diabo. E ele disse, se tu és filho de Deus, transforma estes pães, estes suas pedras em pão e come. E Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes, nós estamos preocupados com muitas coisas. Mas a única coisa que nós devemos focar é na palavra, guardá-la no nosso coração, vestir a palavra, comer a palavra, dormir a palavra, entender a palavra, tomar banho da palavra. A Bíblia diz que ela penetra até a medula, ou seja, ela vai até a divisão da alma. Como ela faz isso? Através do poder de Deus. Na sua palavra, o homem é impactado naquilo que precisa ou na área que necessita. Por mais que ele já tenha ouvido palavras e não tenha conseguido assimilar, a palavra de Deus faz isso. A divisão da alma é onde a carne fala mais alto. Mas aonde a alma clama pela presença de Deus, é onde a carne fala mais alto e o Espírito está buscando refúgio em Deus. A palavra de Deus consegue ir lá. Nós não. Nós, seres humanos, somos limitados, mas a palavra, ela consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. E essa manhã, Deus está nos penetrando com a sua palavra, penetrando nossas intenções, nossos pensamentos, nossas ações. Tudo está sendo analisado pelo Senhor. E aí, se ele perguntar agora, quais são as tuas atitudes diante de mim? O que mais está pesando em você, a tua alma ou a tua carne? A gente não tem como responder com a boca, porque o nosso próprio eu vai responder. Dentro de nós, está sendo tudo sondado pelo Senhor. No livro de Salmos, ele vai dizer, Senhor, tu me insondas e me conhece. E a Bíblia vai dizer, toda criatura que está na face da terra, não pode deixar nada encoberto diante dele. Antes, ele traz todas as coisas nuas, ou seja, ele revela tudo, todo o segredo. Tudo que está escondido, nosso Deus revela. Tudo que é patente aos olhos daquele com quem temos que tratar. E com quem nós temos que tratar? Com o Senhor. Se a palavra penetra tudo, se os olhos do Senhor penetram tudo, é sinal que nós não temos como esconder nada da face do Senhor. Então, que possamos ser simples, humildes, limpos de coração, com mãos limpas. Que possamos ter Deus dentro de nós em primeiro lugar de tudo. E se nós formos fiéis, aquele que cuida de nós, aquele que nos fez promessas, ele também usará da sua fidelidade e da sua bondade para com as nossas vidas. Jesus é bom. A vida é boa. Nós é que complicamos tudo. Hoje é dia de zerar e começar de novo. Até 18 horas de hoje, Deus vai tocar no sistema. Deus vai tocar em nervos. Deus vai tocar em pessoas, em vidas. O Senhor está posicionado. E Ele está dizendo, Se você quer ser sincero comigo, Prosta-te diante de mim. Mostra-me o quebrantamento do teu coração. E eu perdoarei os teus pecados, porque De mim, dos meus olhos, Ninguém pode esconder nada. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, Eu volto na palavra do dia. E não esqueça de ouvir a palavra do dia pelo canal do Youtube. Compartilhar o link, se inscrever, Ativar as notificações ou sininho. E você será avisado sempre que um vídeo for publicado Ou que eu entrar ao vivo. Seja da manhã, ore comigo na oração da manhã. Meio dia, ore comigo o livro de salmos na sua casa. Dezoito horas, vamos orar no Prata Sol. Um abraço. Deus te abençoe.